Correio Deselegante, na Band News FM. Marco José, Sheila, Carla, Mônica, como você suporta esse Mengali? Cara chato. Davi, belo. Chato é tu, Mengali. É o Cirano de Bergerac, obrigado Tatiana Lago. Jean Oliveira, Jean, Ellen Brown, tão chata quanto Coldplay, continua sendo a tia do Blazer e Umbreira. Mas hoje não. Hoje não pode, hoje não pode. Excepcionalmente, fala. Excepcionalmente hoje não. Tem, eu tenho uma, mas eu vou trocar a trilha pra botar o meu, tá? Vai lá. Rivotril, frontal, frontal com Rivotril. Por quê? Porque é um correio pra Sheila Magalhães e pra Carla Bigato. Carla, nunca mais falte o serviço. Porque essa sua chefe Rivotril pode perceber que você não faz falta. Gente, não, Rivotril somos nós três. Aí quando tem frontal junto é porque tem a Ellen junto. Então, frontal com Rivotril é quando tem a Ellen junto. É isso. Cris, só uma pessoa chata como essa Ellen fala mal de Los Hermanos. O pessoal ficou chateado com os Los Hermanos, cara. Isso. Os Hermanos é polêmico, mas eu gosto. Os caras são muito, digamos, vila-madalênisticos pro meu gosto. Mas a música é boa. Eu gosto da música dos caras. Sérgio Santos. A Sheila gosta de restart. Isso sim é um correio deselegante, né? Mas não mentiroso. Mayra Madureira. Megali. Sempre desagradável. Tá. E o Fred Júnior? A Sheila deve ser aquela chefe carrasca. Exatamente. Rivotril. Prontal. Tá bom por hoje? Tá bom.